E é só botar a cara rajada matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rush nesse tiro, eu dei No x dos cria você não aguenta Rush ainda tá cara de mp40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloque, ele vai conseguir Bate estar no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de longe, cara, até fácil Tão me chamando de sniper, pica, atirador de elite Nego busca até de longe, cê bebe lá skin Movimentação insana, rápida e gobro no Henrique Cê sinta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no ponte Cê sinta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no ponte